Olá estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui no centro de mídias. Eu sou a professora Luiz Coutinho e estarei aqui com vocês estudantes e professores nesse janeiro de recuperação, apoiando vocês que não vão deixar a peteca cair e continuar os estudos em 2021. Vou pedir para colocar o título da nossa aula na tela porque ele é grande, vai falar sobre a distribuição da riqueza mundial e a situação das pessoas refugiadas no mundo. E claro, quem vai ministrar essa aula para a gente hoje é o professor Antônio Russo. Tudo bem professor? Tudo bem Luiz, tudo bem a todos. É um prazer imenso estar de novo aqui com vocês, no ano novo aqui de 2021. Desejar a todos um ótimo ano novo, com novas ideias, novos aproveitamentos nas aulas e é o que a professora Luiz falou. Vamos aproveitar esse tempo para estar estudando, para estar fazendo uma reflexão, ainda mais vocês que são do terceiro ano do ensino médio, que vai ter o Enem, vai ter vestibulares aí. Então a melhor coisa é aproveitar esse momento, esses 40 minutos de aula para a gente estar desenvolvendo, não é professora? Exatamente. Então falando em desenvolver, vamos ver quais são as habilidades da nossa aula de hoje. Vamos lá? A nossa habilidade do currículo oficial é associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial. Temas e conteúdo, movimentos sociais e as transformações no mundo. A gente vai começar a nossa aula acompanhando um vídeo sobre a ODS 10, redução das desigualdades Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 10, redução das desigualdades. De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, o aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza, de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os três países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a décima posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos 100 reais e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com 43,40 reais e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de regime era de 0,633, o que nos deixaria em segundo lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles, Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com 21,60 reais e os 10% mais pobres com 4,20 reais. O ODS-10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos um PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial, ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia somados representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisão em importantes instituições internacionais como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas. Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor! Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe! E não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Bom, então vocês viram aí o vídeo da ODS-10, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E o que acontece? A gente tem que analisar o seguinte fato. A questão dos índices que foram colocados aí, as suas variáveis, elas têm de suma importância para o desenvolvimento do país. Então, falar sobre distribuição de renda hoje, separado de outros índices sociais, já não tem como você analisar um país por completo. Então, por isso que o IDH surgiu e foi muito retratado isso nesse vídeo aí da ODS-10. Lembrando que vocês viram muitos desses vídeos aí o ano passado, porque são 17 vídeos, porque são 17 ODS, são 167 metas aí, até 2030, que é esse objetivo dos países que fazem parte da ONU, principalmente. Então, tem essa relação. Então, é importante falar sobre essa questão de que o PIB hoje, somente o PIB, ele não vai retratar a realidade do país. Ele é importante? É lógico, é um produto interno bruto de um país. Mas o IDH e o índice Gini, hoje, é o que retrata mais a realidade de um país. Então, nós vamos acompanhar aí no próximo mapa o IDH de 2018, que vocês vão observar o quê? Que nós temos quatro realidades aqui do IDH. Então, os países mais escuros, eles têm aí de 0,800 a 1. Lembrando que o IDH, ele vale aí de 0 até 1 ou de 0 até 100. Ou aqui aparece aí, no caso, 1.000. Então, são as variantes que aparecem de acordo com o mapa. Mas, na realidade, ele vale aí de 0 a 1. Então, a gente vai observar que os mais escuros são países com melhores condições, não só de renda, mas como também de PIB, de condições sociais. Então, é nesse aspecto aí que a gente tem que observar. Por exemplo, a renda per capita, que envolve a questão econômica, a expectativa de vida, que tem a questão da saúde. Então, todas essas questões aí, a questão da educação também é importante retratar. Então, você tem três variáveis aí no IDH, que duas delas são sociais e uma econômica. Então, um terço é econômico, dois terços do IDH são de áreas sociais. Então, é importante retratar que os países têm que, sim, se preocupar com as suas áreas sociais. Por exemplo, o Brasil, ele está aqui nessa fase aqui, de 0,700 a 0,799. Pela coloração aqui, a gente observa que é o mesmo dessa parte aqui da legenda, que vai aí de 0,7 a 0,799. É um IDH alto? Ele é um IDH alto. Mas, quando a gente vê a classificação do Brasil, a gente vai observar o quê? Porque ele está muito aquém. Ele fica atrás de países como Venezuela, falando aqui da América do Sul, a própria Argentina, o Chile, que são países que têm problemas sociais, mas que, mesmo assim, eles têm um desenvolvimento de IDH superior ao Brasil. E outros países aí da Europa, principalmente, até países da Europa Oriental, que, até para trás, eram países socialistas. Então, tinha esse problema econômico e acabaram se desenvolvendo mais do que o próprio Brasil. Então, é importante retratar isso aí. E, logicamente, pelos aspectos sociais, os aspectos históricos, nós temos boa parte dos países do continente africano com dados inferiores aí, que são aqueles índices variáveis de baixo. É isso que a gente aí acaba retratando. Então, países aí do continente africano, países da América Central, também países aí da América do Sul, têm esses agravantes pelo histórico que foi desenvolvido durante os últimos cinco e seis séculos aí, que a gente acaba estudando em história e acaba estudando em geografia. Eu vou colocar um outro mapa aqui para vocês também, do IDH, das faixas do IDH, para vocês terem uma ideia mais abrangente, né? Tendo, assim, não uma classificação das variáveis, e sim dos valores. Então, a gente observa aí uma separação maior. Então, o Brasil já tem lá uma classificação de uma variável na quarta posição, que vai de 0,750 a 0,799. Então, logicamente, os países com condições principalmente mais sociais, que desenvolvem uma educação de melhor qualidade, que desenvolvem aí uma questão de saúde de melhor qualidade, mesmo com seus percalços, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. E tem problemas na saúde. Mas, quando a gente vê no IDH e a relação de saúde, a expectativa de vida, por exemplo, do estadunidense, ela é maior do que a do Brasil. Então, essa relação, ela tem uma grande importância dentro aí do índice de desenvolvimento humano. Então, o IDH é um índice de desenvolvimento humano que trata da área social e da área econômica. Dendo a questão da renda, a questão da expectativa de vida, que é a questão da saúde, e também, principalmente, os índices de educação que nós temos aqui no país e em qualquer parte do planeta. Mais para frente, a gente vai ver esses índices aí, tudo bem? No próximo mapa, o que vocês vão observar aí? Desculpa aí a tabela. É uma comparação do Brasil com os top 3 do IDH. Então, o índice de 2018, lembrando que ele aparece em 2019, então, esses aí são dados de 2018. Os três primeiros países do índice de desenvolvimento humano. Quem são? Primeiro, a Noruega. Em segundo, a Suíça. E em terceiro, a Irlanda. E aí o Brasil em 79º. Olha aí essa relação. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós vamos aqui, eu vou até marcar para vocês terem aí uma identificação. Nós vamos ter aqui, né, ambos os países, né, acima de 0,9. Então, a Irlanda 0,942 e a Noruega com 0,954. Olha o Brasil. 0,761. Isso é o IDH. Expectativa de vida. Muito próximo também. Na faixa aí dos 80 anos. Isso influi no IDH. Olha o Brasil. 75,7. Anos esperados de estudo, né, aquela expectativa e a média de estudo do país. Então, é uma média aqui de estudos da população dos países. 18, entre 16 a 18, vamos dizer assim, entre Noruega, Suíça e Irlanda. Olha o Brasil. 15,4. Agora, olha a média de anos real de estudo entre os países. Então, nós temos aqui, na faixa de 12 a 13,4, nesses três países. E o Brasil, né, numa relação entre média de anos, que é de 7,8, aos anos esperados de estudo, é metade. É lógico que nessa relação, aí nós falamos assim, o Brasil é a oitava maior potência do mundo, economicamente. E o IDH, 79, é a mesma coisa a China. Segunda maior potência econômica do mundo, podendo se tornar a primeira. Mas aí você vai ver, está abaixo do Brasil. Então, do que adianta você ter um PIB nessa relação, né, nessa classificação, na segunda colocada, e você está lá entre os 100, mais ou menos, nessa relação com a China, ou o Brasil, lá em 79, do que vale a pena. A gente está falando de países que não são ricos industrialmente. Noruega, Suíça, Irlanda, eles não têm essa capacidade tecnológica, industrial, que tem países de ponta, como Estados Unidos, Japão. Então, a relação deles é muito mais social com a sua população do que econômica. A Noruega, há mais de 20 anos, está entre os três primeiros colocados. E nos últimos 10 anos, você percebe a Noruega sempre lá em primeiro, segundo. A Islândia também estava aqui, outro país nórdico. A Suécia já fez parte dos três primeiros, outro país nórdico. A Dinamarca já teve aí, entre os cinco primeiros, outros países nórdicos. Porque eles têm uma mentalidade nórdica, um trabalho diferenciado. Para dizer a verdade, a Noruega é o país considerado mais democrático do planeta. Só para vocês aí terem uma ideia dessa relação. Vamos voltar aqui à tabela. Aí é uma coisa que até, né, fico até chato, fico até chateado de mostrar para vocês, mas tem que mostrar. Renda per capita. O que é uma renda per capita? É quando você divide o PIB do país com o total da população. Então, nós temos aqui, ó, uma renda per capita da Noruega de 68 mil e 59 dólares por ano. Nós temos aí a Suíça, acima de 59 mil. Nós temos a Irlanda, acima de 55 mil. Olha o Brasil. 14 mil dólares. Vai fazer uma conta dessa, o que vai acontecer? Você vai ver um valor totalmente fora do padrão normal. Logicamente, quando a gente fala em renda per capita, o maior país com a melhor renda per capita é Luxemburgo, né? Porque tem uma população pequena, tem uma renda não tão igual a Noruega, então é menor também, mas é uma população bem pequena. E eles passam de mais de 100 mil dólares por ano de renda per capita. Tá, agora você vai falar de Luxemburgo. Quais são as características econômicas de Luxemburgo? Quais são as indústrias em Luxemburgo? O mesmo acontece com esses países. Qual é a maior indústria da Suíça? Ela tem um potencial tecnológico industrial? A gente sabe que a maior indústria da Suíça é de produtos alimentícios, que ela não tem indústria na Suíça, mas tem indústria em várias partes do país. E o que mais gera ganhos para essa empresa Suíça é o próprio Brasil, que acaba vendendo muitos produtos dele. Então vejam essa relação do produto interno bruto da Suíça, relacionando com a questão desse produto aí com o Brasil. Então muitas vezes, empresas de alto porte que nós temos nesses países, eles acabam dando as suas filiais para países menos desenvolvidos, mas ganhando dinheiro em cima disso. Isso é grave se a gente fizer uma relação entre esses países. Ok? Então só para retratar como é que a gente acaba tendo uma relação diferenciada, e logicamente vem do absurdo discrepante de um país altamente industrial, que é o Brasil, ele pode não ser altamente tecnológico, mas ele é altamente industrial com relações a três países que não têm essa potência industrial. Então tem alguma coisa errada aí que precisa melhorar. Está certo? Agora nós temos aí o índice de Gini. Esse é dado de 2014. O índice de Gini é o inverso do IDH. O índice de Gini, ele mostra a distribuição de renda de um país. Então quanto mais próximo de um, pior é a distribuição de renda. Então lembrando, o IDH, quanto mais próximo de um, melhora o país nessa relação social e econômica. No caso do Gini, quanto mais próximo de um, nós temos uma relação de distribuição de renda mais grave. Então países que estão em verde, têm uma distribuição de renda melhor do que os países que estão em vermelho. Só que a gente não pode se enganar. Por quê? Os alunos vão observar, a gente vai observar que tem países do continente africano em verde. Não quer dizer que eles têm um alto potencial de renda. É que o valor é muito baixo lá e a distribuição de renda acaba ficando muito equilibrada. Tem poucos, uma minoria que tem muita grana, e logicamente bastante gente com pouco dinheiro. Mas essa relação não é igual a países desenvolvidos ou países emergentes. Que a discrepância é maior pela quantidade de população e principalmente pela má distribuição de renda, como por exemplo o Brasil, que está aí na faixa do 50 a 55. Então assim, está no intermediário, mas a gente sabe que a distribuição do Brasil aqui, ela deixa muito a desejar, mesmo a gente achando essa relação central que nós temos aqui. Então o índice Gini, ele mostra a relação de distribuição de renda, na qual ele mostra o valor, esse valor contrário ao IDH. Então o índice de Gini, quando mais próximo de 1, piora a distribuição de renda do país. No IDH, quanto mais próximo de 1, melhor essa distribuição socioeconômica de um país. Certo, professora Luiz? Certíssimo. E agora a gente vai ver um vídeo, mais um vídeo, né, sobre os países da OMC, que representam 98% do comércio internacional. Fiquem ligados no vídeo, porque na volta nós teremos uma interação. Vamos lá? Vinhos de várias marcas e tipos, uma especialidade da Argentina para o mundo, como os produtos agropecuários do Brasil. O café, a soja, o açúcar e as carnes, além de minérios como o de ferro. Mercadorias que fazem parte do comércio internacional, que no ano passado movimentou, segundo a Organização Mundial do Comércio, cerca de 15 trilhões e meio de dólares. Nesse mundo que a gente vive, os produtos, eles são as peças que são construídas. Você tem um produto que é feito na China, um outro produto que é feito nos Estados Unidos, um outro país apenas monta, o produto primário sai de um país. Então, você tem uma interligação muito grande entre os países, entre os países membros da OMC. A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995. Reúne 164 países, incluindo o Brasil. Eles representam 98% do comércio internacional. Mesmo com os avanços nos últimos anos, a maior bandeira da OMC continua sendo um comércio livre, sem barreiras. O problema é a postura de alguns países, como os Estados Unidos. Sob o comando de Donald Trump, a principal economia do mundo, pode fechar as portas e dificultar a livre circulação dos produtos, o chamado protecionismo. A luta contra esta postura é um dos objetivos da Organização Mundial do Comércio e um dos desafios que vão ser discutidos aqui em Buenos Aires, na Argentina, onde ocorre a 11ª Conferência Ministerial da OMC. A expectativa é sobre os próximos passos dos representantes dos países que fazem parte da OMC. Para este especialista, a reunião deve avançar num tema que é consenso entre os países, a facilitação do comércio. Então, por exemplo, padronização de processos nas aduanas, redução dos tempos que as mercadorias fiquem nos portos. Então, são temas ligados à facilitação do comércio que ninguém, em princípio, é contra. Outro tema da 11ª Conferência Ministerial da OMC é a regulamentação do comércio eletrônico. Ele já responde por 23% do total de bens e serviços comercializados no mundo. Investimentos, compras governamentais e acesso a mercados também estão entre os assuntos do encontro, que ainda deve reforçar o compromisso dos países com as regras internacionais. O que se espera é que haja uma convergência por parte dos países-membros no sentido de se avançar na direção, um, se avançar na direção do desenho e do cumprimento dessas disciplinas, e dois, do fortalecimento da OMC enquanto instituição disciplinadora. Para o representante do Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é que as negociações de um acordo Mercosul-União Europeia sejam finalmente concluídas. Foi feita a troca de ofertas melhoradas. Nesse momento nós estamos, portanto, analisando, nós, em conjunto com os outros ministérios, o MEDIC, o MAPA, etc., analisando a oferta europeia para saber se ela é adequada. Os europeus, por sua vez, estão fazendo o mesmo em relação à oferta do Mercosul. Portanto, os ministros em Buenos Aires vão discutir esse tema de como completar as ofertas e, eventualmente, instruirão seus negociadores aí mesmo em Buenos Aires a discutirem esse assunto. E a nossa expectativa é que seja possível em Buenos Aires fazer o anúncio político da conclusão das negociações. Interessante aí o vídeo para apoiar vocês nessa interação. O professor Antônio falou muito sobre isso na aula, então vai estar facinho essa pergunta aí, dá uma olhada. Como é calculado o IDH? Em dois minutos a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí In the dark star 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 I'm stumbling around Always feeling lost Gave us a time to leave This is not a game For the faint of heart I know you agree No one knows who will get chosen Voltamos. Olha, estava fácil. O professor Antônio falou diversas vezes na aula que o IDH era composto por dois pilares sociais e um econômico. Vamos ver a devolutiva, professor? Vamos lá. Só acompanhar aqui a tabela que eu coloquei aqui para vocês, rapidamente. Então, o IDH é uma forma de comparar a qualidade de vida. Tem a escala de 0 a 1. E nós temos aqui a saúde, que é a expectativa de média de um cidadão. Então, o conhecimento, que é formado pela média dos anos de estudo comparada aos anos esperados de escolaridade, que a gente viu anteriormente. E o padrão de vida, que é a renda bruta pré-capita, que é a parte econômica, que faz parte de um terço do valor agregado ao IDH. Então, dois terços são sociais, um terço são de valores econômicos. Então, a importância dessa parte social. Vamos dar sequência aqui. A aula vem daí os países por exportações em 2016. Então, a gente vai observar no mapa que países que são acima de um trilhão de dólares, somente são três. Então, nós temos aqui no mapa, acompanhando aqui para vocês verem, os Estados Unidos. Isso aqui também está nessa cor escura porque é o Alasca, o estado que pertence aos Estados Unidos. Nós temos aqui a Alemanha e nós temos a China. São os três países que estão aí nessa relação acima de um trilhão de dólares. Então, é importante retratar. O Brasil está em uma faixa menor, entre aí acima de 100 bilhões de dólares. Estamos falando de exportação. Nós não estamos falando de PIB, produto interno bruto, para vocês terem essa noção. Nós estamos falando de exportações e dados de 2016. Então, acima de um trilhão, somente aí três países. Então, vamos ver aqui uma tabela e aí mostra aí os três principais países. China, Estados Unidos e Alemanha, acima de um trilhão. E o Brasil em 27º. Isso aí dados de 2018. Que aí ele estava no ranking de 2017 em 26º e passou para 27º. Ou seja, de vendas de produtos, ele perdeu uma posição. Tá ok? Então, isso aí é um problema porque isso aí envolve balança comercial. E tem que levar que o Brasil tem uma dívida externa que paga em cima da balança comercial. Tá ok? Agora nós vamos ver os principais importadores. De novo lá, Estados Unidos, China e Alemanha e o Brasil em 2018 em 28º e ele era 29º. Ou seja, ele deixou de vender mais, perdeu o ranking, mas está comprando mais. Então, conclusão, pode chegar uma balança comercial deficitária. E aí gera vários problemas econômicos no país. Então, por isso que é importante a gente ter essa observação aqui. Tá ok? Aí na próxima tabela nós vamos ver o crescimento anual do comércio mundial entre 2010 e 2018. Nós temos algumas aqui relações interessantes. Eu vou mostrar uma aqui que eu acho das mais interessantes aqui. Que é a comunidade dos Estados independentes. Aqui, ó. São as antigas repúblicas soviéticas, né? São 12, eram 15, né? Tem que lembrar que Letônia, Estônia e Lituânia se tornaram países da União Europeia. As outras 12 repúblicas transformaram aí na CEI. Então, eles tiveram importações de 13,5% em média. E as exportações de 4,2%. Então, mostra aí, né? Que a comunidade dos Estados independentes, ele acaba comprando muito mais do que vende. E isso vai, com o passar do tempo, gerando um déficit muito alto. Podendo ocasionar até problemas econômicos, inclusive solicitando empréstimos para países mais ricos, tá ok? Então, só para retratar essa relação aí, que é importante para o aluno aí que vai fazer vestibular. Vamos ver o crescimento médio anual de alguns países considerados emergentes. Então, entre 2008 e 2018, o Vietnã, por exemplo, está aí com 14,6% de aumento. Em relação ao Brasil, 1,9%. Olha a diferença. Então, a gente está vendo países asiáticos entre os quatro primeiros e depois vem só o México com 4,5%. Ou seja, mais de três vezes menos aí em relação ao primeiro colocado. E depois vem países aí do Oriente e aí os países como o Brasil, África do Sul e a Nigéria, que está negativa. Por que a Nigéria está negativa? Porque a dependência econômica dela é do petróleo. Aí a crise do petróleo está nesse período aqui também. Então, diminui a venda, diminui o valor do barril do petróleo e a tendência é o quê? Ficar um valor aqui extremamente negativo. Tá ok? E aí o paridade de poder de compra, que é um assunto muito novo, que muita gente acaba confundindo com renda per capita. Quando a gente fala em paridade de poder de compra per capita, é uma relação cambial. Ou seja, se faz uma projeção de dois ou mais países do poder de compra entre eles. Tá certo? Então, assim, quando a gente olha para o mapa, a gente vai ver, por exemplo, os Estados Unidos na ponta. Porque qual que é a referência cambial que nós temos no mundo hoje? O dólar. Então, a paridade de compra vai ser em relação à moeda dos Estados Unidos. Então, ele vai estar na ponta. Vejam que tem outros países com paridades menores. Então, essa é a relação média cambial de uma relação de compra de mercadorias. Que aí se faz pelo efeito do dólar. Tá ok? Então, é uma relação recente, de 15 anos para cá, que desenvolve essa questão aí do poderio de compra de cada país. Tá certo? Certíssimo. Agora a gente vai colocar uma questão aí para vocês, para sondar o que vocês entendem desse assunto. Porque tem a ver com tudo que o professor Antônio está explicando. Dá uma olhadinha aí. Respondo, estudantes, o que é um refugiado? Em um minuto. Já, já a gente volta. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau. Voltamos e a gente vai trazer para vocês como devolutiva a definição de refugiado segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né professor? Exatamente, então vamos ver lá o que a Acnur tem a falar sobre o que são refugiados. Então vamos lá, acompanha na tela. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a temores de perseguição relacionados à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opinião política. Como também devido a grave e generalizada violação de direitos humanos e dos conflitos armados. Então vejam que a questão dos refugiados, ele abrange uma questão principalmente social, que envolve questão de etnia, de questões de política, minha opinião política, todas essas questões aí de a falta de respeito do ser humano. Isso porque nós temos os direitos humanos, né professor Luiz? Exatamente, e às vezes até as questões econômicas, a falta de acesso a alguns itens de bem-estar social configura a violação aos direitos humanos, né? Exatamente, então vem alguns dados aqui de refugiados, né? Ah, vai ter um vídeo antes, professor. Isso, vai ter um vídeo. Esqueci do vídeo, todos os vídeos. Então vamos ver o vídeo aí para ampliar o entendimento de vocês sobre a questão dos refugiados aí, vamos lá. Para os filhos dos filhos que a vida é rompido por espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Nós sabemos o que temos os filhos que nos conhecem, nos conhecem os filhos de espécie de espécie. Home is living between two tectonic plates Deep orange skies that invite birds that squat, scrap and scavenge The blood has made it to the ground water We know the reeking smell of almost entirely well We cannot hold it to our cracked lips So we bite down on our children and our kin bleed There is time to perish but there is no time to mourn There is time to rot but there is no time to bury Home is suspicion, home is crouched face down on cement pavement What is sanctum on unceded land? We say we have survived And new chaos embraces us softly, quietly The dead now do not motivate our fathers to get up from under the trees They pour another cup This is a bottomless tea They're dead now Do not motivate our mothers to teach their sons substance Our black skin hangs loose Lather it with oil to keep it from running Fear punches holes in the future Fear cannot mend them It siphons the chaos for later Home always comes late to it all Later always comes so soon We cannot swing across oceans with these mangled roots When war breaks we run We will not carry our language War is raging behind clenched teeth To fathers that sleep with guns in their hands But will never hold their children Legacy does not fill the gaps You've turned our names to weights that crush our backs You've turned our names into sinking sand What are hunger pains to torn limbs? What is plumbing to broken spirits? What are roots if they choke you? We say home is so far The same oceans are sitting between folks looking into each other's eyes Our portion is silence They imagine home is settled soot They imagine country is running We now know refuge is both Veja que é uma situação difícil, né? Ter um lar, né? Quem quer ter um lar? Todo mundo quer ter um lar E uma situação que muitas vezes sai fora do controle de países, né? E eu trouxe aqui pra vocês dados Sobre essa relação que nós temos aí Sobre essa questão de refugiados E não são poucas pessoas, não Então eu acompanhei na tela aí Pessoas forçadas a se deslocar no mundo Dados de 2019 São 79 milhões e meio de pessoas forçadas A se deslocar no mundo Até o final de 2019 Sendo que 26 milhões são de refugiados 20 milhões de refugiados, né? Sobre a proteção aí do Acnur Sobre 5 milhões e 600 de refugiados palestinos Sobre o mandato da UNRWA Tá? Que aí retrata só a questão dos palestinos 45 milhões de pessoas deslocadas internamente 4 milhões e 200 mil solicitantes de refúgio 3 milhões e 600 mil de venezuelanos Deslocados fora do seu país Então veja a quantidade de venezuelanos que se deslocaram No país Principalmente grande parte deles indo para a Colômbia E uma outra parte menor do que da Colômbia E vindo para o Brasil E aí se distribuindo em outros países da América Latina E América Central Tá certo? Vamos ver outros dados aqui Nós temos 1% da população mundial São deslocadas, né? 80% dessas pessoas no mundo estão em países e territórios afetados por grave insegurança alimentar e desnutrição 73% estão em países vizinhos Que é o caso aí da Turquia, Colômbia, Paquistão, Uganda e Alemanha, né? A Colômbia, refugiados aí, venezuelanos, mais de 1 milhão e 800 mil 68% saíram de apenas 5 países Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar Sendo que 4 milhões e 200 são pessoas apátridas Que são pessoas apátridas Pessoas sem nação, né? Sem nacionalidade A maior nação apátrida são os curdos, né, professor Luiz? São mais de 30 milhões de pessoas que são considerados apátridas porque eles não têm territórios Eles são uma nação, mas não têm território, né? Então, entre a Síria, a Turquia, né? Todo aquele território lá do Oriente, né? É uma questão complicada aí que dificulta o acesso dessas pessoas a uma vida digna, né? Não ter uma nacionalidade Exatamente E aqui no próximo mapa a gente vai ver solicitação de reconhecimentos aqui no Brasil, tá? Então, nós vemos que 77% são de venezuelanos, aí, ó São 61 mil Mais de 61 mil pessoas solicitando aí refúgio no Brasil Então, são de venezuelanos, tá, ok? Então, é boa parte aí dos nossos refugiados E aqui nós temos a solicitação de reconhecimentos por Estado, né? Então, a gente observa aqui Roraima, 63%, 50 mil, 770, pedindo refúgio São os venezuelanos aí que acabam pedindo esse refúgio aí Nós temos em São Paulo e todos os estados têm os refugiados aí, mas em maior quantidade em Roraima, tá certo? Eu vou pedir pra vocês depois verem esse vídeo, né? Vai estar aí na tela pra vocês, mas vai estar no repositório E também fazer uma pesquisa no Saiba Mais, né? Acessando aí o Ministério das Relações Exteriores, tá certo, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje Sextou, final de semana chegou, né, professora? Sextou, final de semana chegou Descansem, mas na segunda-feira voltem aqui pra conferir a nossa programação de recuperação E não esqueçam de avaliar nossa aula de hoje Tchau, tchau, pessoal, até a próxima Tchau, pessoal, até a próxima